O espião simpatia aqui registrando um momento ímpar que o nosso componente batutense Tony Abreu saiu ali e voltou falando a língua pinagéfica. Como é, Tony? A bruta nem calma, para não querer matar, não tentar. O senhor vai ver o maior que ele matar, não tentar. Repete. A bruta nem calma, para não querer mandar. A bruta nem calma, para não querer mandar. Traduz agora. Nós vamos caminhar. Eles fumam mais do que tu? Fumam mais do que eu, mano. Chega um atrás do outro. Chega um para mim e diz assim, aí eu ia dar a bruta, tá? Traduz. Aí eu ia dar a bruta, não. Só faltar o Tony aparecer com essa. Não dá para arriscar hoje, cantar um pouquinho em pinagé, não? Vou tentar. Vou tentar. Não dá para arriscar hoje, 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 não dá para arrisc